Eu te peguei em meu coração E disse pra guiar todos os passos meus Falei que sou em tua direção Eu seguiria todos os passos meus Falei, mas confesso que falhei Fiquei até por um momento do que dei Pois que o que faz hoje é você Vai saber se confiar e descansar em ti Aumenta a minha fé E que eu possa crer Que tu fazes além do que eu possa entender Sei que amanhã verei O que tu tens pra mim O que eu preciso mesmo é confiar Que tu tens o melhor pra mim Olhando em volta eu vejo que o Senhor Pois que eu me conduziu até aqui Caminhos que o Senhor me fez brilhar Mas não me permite saber onde Sim, sigo ouvindo a sua voz Fico tentando copiar os passos seus Sim, que até o teu silêncio é direção Pra me guiar e me meter Que eu não saia do olhar Sim, sigo ouvindo a minha fé E que eu possa crer Que tu fazes além do que eu possa entender Sei que amanhã verei O que tu tens pra mim O que eu preciso mesmo é confiar Que tu tens o melhor pra mim Teus pensamentos são mais altos E os teus caminhos diferentes Tua palavra nunca falhará Que a minha alma se aquiete E que o meu coração entenda Que sempre no controle tu estás Além da minha fé E que eu possa crer Que tu fazes além do que eu possa entender Sei que amanhã verei O que tu tens pra mim O que eu preciso mesmo é confiar Que tu tens o melhor pra mim Tu tens o melhor pra mim Tu tens o melhor pra mim Amém! Amém! Amém!